O Azulis partiu pra cima logo no início. Vieira teve a primeira chance. Aos 13 minutos o lance do gol. Juan cruzou, a defesa não cortou e Hélio chegou batendo. Anderson tentou tirar, mas segundo o auxiliar número 2, Christian Zuricker, a bola cruzou a linha. O lance é polêmico, mas o entendimento foi que a bola cruzou a linha. O goleiro Anderson estava com meio corpo dentro do gol. Enfim, gol marcado, gol de Hélio, 1x0 o Pato. E o Pato seguiu na pressão, Fábio mandou esta pra fora. No cruzamento, ninguém conseguiu desviar pro gol. O Atlético não se acertava e em mais um contra-ataque puxado por Hélio, a bola sobrou para Resende, que tentou de longe, mas ela pegou na defesa. De novo Hélio, recebendo na direita e chute pra fora. A única chance do Atlético no primeiro tempo foi neste chute de Luan Patrick, longe do gol. Depois, Juan avançou pela esquerda e cruzou. Resende teve a sobra, mas não conseguiu finalizar com qualidade. Na segunda etapa, o Atlético tentou com bola parada. Jaderson bateu para a grande defesa de Renan. O Azuri se manteve firme na defesa e buscava os contra-ataques. Neste lance, Ednei cruzou e JP bateu na trave. Ainda Edson teve a última chance, mas mandou por cima. Final no Estádio Os Pioneiros. Azuris Pato Branco 1, Atlético Paranaense 0. O Azuris na terceira posição na tabela. Após o jogo, diretores do Pato participaram do programa Bate-Bola da TV Sudoeste. O técnico Fabiano Dites comemorou a vitória diante do furacão. Por tudo que a gente vem construindo, a questão do rebaixamento era primordial. E tu adiar mais uma ou duas rodadas, a gente vem em uma boa campanha. Mas quanto antes tu definir isso, te dá tranquilidade na sequência da competição. A gente tem outras metas, outros objetivos. É claro que nós buscamos a classificação. E esse peso de correr risco de rebaixamento, a gente conseguiu eliminar hoje com um grande jogo, uma grande vitória.